Então, a respeito de um documento que nós recebemos aqui do Ministério Público Federal sobre a realização deste evento. Vou até colocar meus ombros. Ministério Público Federal, Procurador Regional Eleitoral, no uso das suas atribuições, nos termos do artigo 72, 77, Parágrafo Único da Lei Complementar 75 de maio de 93, resolve instaurar um procedimento preparatório eleitoral destinado desde já a registro e autuação de portaria, juntada de textos, veiculado de um bloco de um garotinho e filmar a nossa reunião aqui. Então, eu gostaria apenas de saudar aqui os novos representantes do Ministério Público Federal que filmem a reunião, porque nós estamos cumprindo a Constituição da República. que eu gostaria de citar e que diz exatamente o seguinte. Lei 9.504 é permitido na pré-campanha eleitoral, é permitido declaração pública de pretensa candidatura. 1. 2. Exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos em público, em meio de comunicação ou em redes sociais. 2. 3. Pedido de apoio político desde que não haja pedido explícito de voto. Não pode pedir voto, exaltar o trabalho que o candidato já fez no passado, falar das suas pretensões. Isso tudo está garantido na lei eleitoral. 4. Participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevista, programa, encontro, debate no rádio, na televisão, na televisão, na internet, inclusive com a exposição de suas plataformas. 5. Realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo, a divulgação de nome, desde que não contenha número, porque só é permitido após as conversões. 5. Estamos falando de antes, na pré-campanha. 6. Divulgação de atos parlamentares, quando a pessoa for parlamentar, e debate de lei de latim, desde que não se faça pedido de voto. 7. Divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive sobre assuntos da atualidade, nas redes sociais. Veja se o partido político não vai se posicionar sobre esta imoralidade que estava querendo ser votada, que é a reforma da Previdência, para tirar o direito do nosso povo. 7. Ou então, a indecência que foi aprovada, que o trabalhador já vai começar a sentir, que esta reforma trabalhista, que estabeleceu jornada intermitente de trabalho e outras coisas mais, 7. O partido político é para isso. 8. O partido político existe para a educação política da população. 8. Me perdoe o Ministério Público Eleitoral. 9. Me perdoe. 9. Me perdoe. Mas querer que os partidos políticos se calem sobre política, isso vai fazer com que a nossa população fique na alienação, sem ter um caminho, sem ter uma direção. E a lei prossegue. Eventos partidários devem ser realizados em ambientes fechados. Bom, nós estamos aqui num ambiente fechado, nós não estamos fazendo um comício com a praça. Aliás, aqui nem é um evento partidário, porque eu estou sem partido. O meu partido foi comprado pelo PMDB. A turma que vai para lá, é aquela turma que está lá, no presídio de Benfica, compraram o partido para levar o filho de Sérgio Cabral, o filho de Pisciane, que Moreira vai tomar o PMDB e vai mandar essa turma para o PR. Então, antes que ele chegue, eu já saí. Então, não é nem um evento partidário esse aqui. Vamos esclarecer isso, porque muitas vezes, toda hora que o Ministério Público Eleitoral abre a ação de investigação eleitoral. Olha, não está lidando com bandido nenhum, não precisa investigar nada. E política é uma coisa que devia se fazer toda hora, todo dia. Quanto mais consciente o povo, mais difícil que ele ser enganado. Uma coisa é política, outra é eleição. Eleição tem suas regras, o seu tempo certo, o tempo de propaganda. O que nós estamos fazendo aqui é política. Debater o nosso destino, para onde nós vamos, qual o caminho que nós vamos tomar. Então, me perdoe aí, as pessoas, eu nem sei se estão, se estiverem presentes, é bom até que digam lá o doutor Madruga, que é o procurador eleitoral, que ele será muito bem-vindo às nossas reuniões. Tomara até que ele participe, se ele ouvir três reuniões minhas, eu duvido que ele não vote de mim. Mas eu queria convidar aqui uma pessoa muito especial. Eu estive conversando com ele, lá em casa, dizendo para ele, nessas minhas conversas, que eu tinha muita vontade de me reencontrar. Me reencontrar. Porque, na verdade, eu sou o mesmo garotinho nacionalista, trabalhista, comprometido com as causas do povo. Se alguém mudou, não fui eu. As circunstâncias de mudar de partido, muitas vezes, acontecem na vida de muitas pessoas. E comigo aconteceu, no caso do PDT, muito contra a minha vontade, eu não queria sair, depois o próprio prisório não quis. Mas, houve essa, vamos dizer assim, esse, briga de apaixonar, liga e volta. Mas, ainda não chegamos lá com o partido. Não. Não chegamos lá. Não conseguimos ainda chegar lá. Mas, pelo menos, uma parte importante do coração de Brizola já veio. E é o Brizola Neto que eu queria convidar para a grandeza aqui sentar conosco. em nome do nosso grande líder, ex-governador, garotinho, dizer, primeiro de tudo, que estou muito à vontade de estar aqui nessa reunião. Estou muito à vontade, porque, primeiro, vejo aqui muitos rostos que acompanharam o meu avô durante toda a sua trajetória. E mais do que isso, vejo aqui as pessoas que, mesmo depois da morte de Leonel Brizola, sob a liderança do governador garotinho, deram continuidade às suas ideias. Estão aqui aqueles que jamais votariam a favor do seu Jorge Pisciani na Assembleia Legislativa. Estão aqui, governador garotinho, aqueles que não aceitam a privatização das nossas estatais, que não aceitam a privatização da CEDAI. Estão aqui aqueles que aprenderam com o Leonel Brizola que a intervenção militar não pode ser colocada como solução para a violência que acontece no Estado do Rio de Janeiro sem que haja uma preocupação com os programas sociais do nosso Estado, com o restabelecimento da rede de proteção social e com aquele que foi o programa mais generoso que um governante pôde ofertar à sua população, que foi o programa do CIEPS, governador garotinho. Por isso, eu estou aqui para dizer, governador, que me sinto muito à vontade aqui, porque eu sei que eu estou no meio de trabalhistas e ouso até dizer, governador, de brisolistas. Mas venho aqui, governador, também para lhe dizer que tenho acompanhado muito os descalabros que têm acontecido tanto na política nacional, mas principalmente o desastre que aconteceu na política do Rio de Janeiro, desde que essa quadrilha comandada pelo senhor Sérgio Cabral e pelo senhor Jorge Pissiani assumiram o Palácio Guanabara e a Assembleia Legislativa. E acompanho também o processo de perseguição implacável que fazem contra o senhor, o senhor que teve a coragem e a ousadia de denunciar um mar de corrupção que tomou conta do nosso Estado desde que essa quadrilha se apossou do Palácio Guanabara e da Assembleia Legislativa. O senhor é perseguido por isso, por uma vingança barata que querem fazer aquele que desmontou toda a corrupção e envergonha a todos os cariocas e fluminenses. A perseguição que o senhor sofre, governador, não é diferente da perseguição que marcou a vida de todos os grandes líderes trabalhistas. A perseguição da grande mídia, a perseguição daqueles que se opõem, como o senhor colocou muito bem, se opõem ao sistema colonial que existe no nosso Brasil, capitaneado pelo sistema financeiro, pelos grandes brancos, a perseguição que levou o presidente Vargas à morte, a perseguição que fez assassinar meu tio João Goulart no exílio, a perseguição que todos nós que estamos aqui acompanhamos, que se levantou contra o meu avô Leonel Brizola. Essa perseguição, governador, é a perseguição que se faz àqueles que fazem a opção mais corajosa e mais difícil, mas ao mesmo tempo a mais generosa e mais necessária para o povo brasileiro, que é a opção pelo trabalhismo brasileiro. venho aqui para me somar, sabe, e prestar minha solidariedade ao senhor nesse momento em que as mesmas forças que se levantavam contra o meu avô do sistema financeiro, de setores do judiciário, mas principalmente desses grandes conglomerados de comunicação capitaneados pelas organizações Globo e se levantam agora contra o senhor. Se existe uma característica que marca todos os líderes trabalhistas, ela é muito bem expressa num filme do Glauber Rocha que dizia assim, cabra marcado para morrer. E eu vim aqui para dar um testemunho, governador. Eu, desde muito jovem, eu tive o privilégio de acompanhar meu avô nos dez últimos anos da sua vida. Tive o privilégio de ser seu secretário particular e tive a oportunidade de acompanhar seus últimos desejos. Tive a oportunidade de ver qual era o sonho do meu avô Leonel Brizola em seus últimos dias. É claro que ele não esperava que naquele momento ele fosse padecer. Brizola achava que era eterno. Como continua sendo eterno porque suas ideias permanecem vivas. vivas nos corações e nas mentes daqueles que tiveram a oportunidade de estar ao seu lado e que aprenderam com ele quais são as ideias necessárias para o nosso país. E eu fui testemunho do compromisso da força que ele fazia para estar ao seu lado e mais do que isso do carinho com que ele tinha com o senhor com a governadora Rosinha com a Clarissa eu me lembro eu muito jovem ainda a Clarissa tão jovem quanto eu tivemos a oportunidade de ver uma das coisas mais bonitas que meu avô sempre falava o senhor há de lembrar do reencontro. E o reencontro do senhor com meu avô Leonel Brizola é uma realidade que muitos querem negar mas que não pode ser negada pela história porque o governador Garotinho está aqui para reafirmar esses compromissos e levar adiante como ele vem fazendo há tantos anos como fez quando teve a frente do governo do estado como fez a governadora Rosinha de dar continuidade ao trabalhismo brasileiro. E a gente acompanhou que nos seus últimos dias ele fez um esforço enorme para reunificar o trabalhismo fez um esforço enorme para passar o bastão para aquele que ele tinha preparado com tanto carinho para assumir a liderança e o protagonismo do trabalhismo brasileiro. meu avô Leonel Brizola como um dos seus últimos desejos queria ver o governador Garotinho de volta ao PDT. Eu venho aqui eu venho aqui nessa reunião onde reencontro tantos amigos e tantos companheiros de luta para reafirmar esse que foi o último desejo do meu avô. Pode ser governador que as arguras do destino e a vontade de alguns impeçam que o trabalhismo seja reunificado dentro do PDT. Mas a esperança ela ainda está viva e eu quero dizer que tive inclusive uma reunião segunda-feira com o presidente nacional do PDT e diante de tudo que vem acontecendo diante dos erros que alguns membros do partido têm cometido em algumas votações importantes tanto na Câmara Federal nessa questão da intervenção como principalmente aqui na LERJ quando infelizmente grande parte da bancada do PDT tornou-se uma espécie de puxadinho do PMDB para dizer que o PDT ele é um partido que conserva a sua história que tem na liderança e na história de Brizola o apelo que ainda comove mentes e corações de muitos brasileiros mas que nós precisamos voltar a ter um líder a levar adiante esses ideais nos ficou a mão dura mas nesse momento governador está nos faltando quatro e eu não tenho dúvida que no atual estágio que se encontra a política do Rio de Janeiro e principalmente vendo toda a sua trajetória a perseguição de que o senhor é vítima a perseguição da Globo a perseguição do sistema financeiro e principalmente a perseguição desses canalhas que assumiram o governo e destruíram o legado de Brizola no estado do Rio de Janeiro eu não tenho dúvida em afirmar que é com o senhor que o prisorismo e o trabalhismo tem que caminhar e nessa conversa difícil que eu tive com o presidente do partido eu que busquei em toda a minha trajetória reafirmar e puxar o partido sempre para que ele se mantivesse coerente com a história do meu avô Leonel Brizola e por isso tive muitos embates com a direção partidária inclusive tive um embate nacional sempre tive muita dificuldade em aceitar em até pensar na ideia de sair do PDT para mim seria um trauma para mim seria deixar o partido e se confunde com a trajetória do meu avô aliás um partido que só existe pela trajetória do meu avô Leonel Brizola mas quero dizer aqui na presença desse auditório lotado na presença de tantas lideranças que compõem aqui essa mesa ao lado do senhor governador Garotinho dizer que fiz um condicionamento ao presidente do partido a minha permanência no PDT o condicionamento que fiz foi que só permaneço no PDT se o PDT abrir diálogo com o governador garotinho para que a gente possa retomar um protagonismo autêntico no governo do estado do Rio de Janeiro sob a sua liderança mais do que isso condicionei condicionei a minha permanência no partido a abertura do partido para os autênticos trabalhistas e quero lhe dizer que tenho muita esperança que lá de cima o meu avô Leonel Brizola ilumine e abra a cabeça dos atuais dirigentes do PDT e que eles consigam enxergar que a unificação do trabalhismo deve vir a partir do Rio de Janeiro e que essa unificação tem um único caminho que é a liderança do governador garotinho eu vou encerrar por aqui porque pode ser que o destino impeça essa unificação mas Deus sabe fazer escrever por linhas tortas às vezes governador o caminho que é mais adequado e eu tenho certeza que nós vamos caminhar junto para restabelecer um governo trabalhista e acima de tudo brisolista no estado do Rio de Janeiro muito obrigado a todos vocês aqui vou puxar lá, 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 brisola lá, 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 brisola lá, 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 brisola o voto vem brisola e com vocês a palavra o nosso governador garotinho pode sentar vamos 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 colocando um grãozinho de areia de cada vez é assim que se constrói o planeta um grãozinho de areia de cada vez não hoje nós tivemos aqui um depoimento importante sincero emocionado de um jovem que com certeza o seu avô da mesma maneira que inspirou a minha vida política não é isso que eu digo para os meus filhos é isso que eu tenho dito a muitos que me conhecem há muito tempo inspirou também a vida de muita gente que está aqui né então nós vamos somar forças e nós precisamos e nós precisamos de todos aqueles que são nacionalistas daqueles que são trabalhistas e daqueles que estão comprometidos com as causas do povo isso que nós precisamos a dificuldade agora é realizar essa costura partidária terminada essa terminar o plano de governo terminar o plano de governo vamos rodar o estado lançar os nossos candidatos a deputado estadual deputado federal senador governador e ganhar e mudar o nosso estado cada momento cada momento exige de nós concentração naquilo que nós estamos fazendo agora nós estamos concentrados em resolver essa questão partidária porque no Brasil a lei não permite candidato sem partido nos Estados Unidos até permitido candidatura à Bolsa no Brasil não existe isso a lei não permite nós temos que afiliar a um partido talvez não seja o partido dos nossos sonhos talvez não sei mas paciência vamos fazer como aquela viúva pobre lá da Bíblia aquela mulher pobre que o que ela tinha era um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite era o pouquinho que ela tinha e que com o pouquinho que ela tinha ela multiplicou matou a fome sobreviveu alimentou e cresceu ah não temos um partido grande ah não temos um partido do tempo de televisão paciência temos a nossa voz a nossa coragem as nossas ideias e um grupo unido determinado que sabe o que é por isso que eu estou dizendo o nosso prazo limite a gente tomar essa definição dia 15 dia 15 mas enquanto isso vai desfiliando do partido vai conversando vai ajudando a abrir porta vai ajudando a abrir porta o Brizola Neto não ajudou a empurrar a porta lá no PDT não precisa ter amigo de outro partido aí porque nós vamos fazer uma frente de partido uma frente de pequenos vale mais que um grande às vezes não é? então quem sabe a gente faz uma frente de pequenininho juntar dois pequenininhos aqui com mais dois pequenininhos ali com mais dois aqui e vamos se o ideal é grande não importa o tamanho do partido o ideal tem que ser grande mas o nosso estado não pode arriscar de cair na mão de gente despreparada ou bandida não adianta sair da mão de um bandido e cair na mão de um despreparado nós não queremos nem bandido nem despreparado se o povo tem um candidato que tem suas mãos limpas porque olha ninguém está me acusando de ter fazenda ninguém está me acusando de ter mansão em Mangaratiba ninguém está me acusando de ter iate ou de ter comprado barras de ouro escondido no exterior não a acusação é que eu dei cheque cidadão o dinheiro que dizem que eu dei está na barriga do povo pobre dizem dizem nós não fizemos isso mas eles dizem mas está na barriga dos pobres ninguém está nos acusando de ter enriquecido quer ver você foi lá onde eu moro eu moro no apartamento na rua senador vergueiro flamengo simples alugado e a casa que eu tenho em campo meus aniversários podem falar o que? podem falar o que? então o povo do Rio tem uma pessoa honesta que gosta do povo e já provou que tem condições de colocar esse estado no lugar pior do que eu peguei de Marcelo Alencar pior do que estava naquela época não é muito diferente não Joel está ali trabalhou comigo você trabalhou na na FIA no presidente da FIA nós pegamos aquilo tudo arrasado e engraçado que eu fui chamar o Marcelo Alencar para ir à posse ele disse não garotinha eu não vou não porque aquela turma de Brizola vai me vaiar eu falei não vai lá o senhor pode ir lá que vai ser uma festa democrática popular e ele disse eu estou com pena de você porque eu fui tocando o estádio meio que na base da liquidação faltou dinheiro vendi o balé gastei um pouquinho depois que acabou o dinheiro vendi a Sérgio gastei mais um pouquinho depois que acabou o dinheiro vendi a Sérgio depois vendi as barcas depois vendi o metrô depois vendi os treinos depois vendi até o prédio do estacionamento com uma nerd você está lascado você não tem mais nada para vender agora você vai sair daí corrido eu não vendi nada e fiz um governo que deu a Rosinha a vitória no primeiro turno e a mim o título de governador mais popular do Brasil naquele período em que eu fui такой para oa a a a Obrigado.